Se rebola, vai ganhar o convite pra sentar Senta aqui, senta lá, não para Se rebola, vai ganhar o convite pra sentar Ela senta aqui, ela senta lá, não para Vai, senta com focinha, novinha Já que tu tá loucona, já que brisou na minha Agora eu quero ver Tu rala raba na pista e rala raba na minha Rala raba na pista e rala raba na minha Rala raba na pista e rala raba na minha Rua raba na pista e rala raba na pista e raba na pista Se rebola, vai ganhar o convite pra sentar, senta aqui, senta lá, não para Se rebola, vai ganhar o convite pra sentar, ela senta aqui, ela senta lá, não para Vai, senta com focinha novinha, já que tu tá loucona, já que brisou na minha, agora eu quero ver Tu rala raba na pista e rala raba na minha Rala raba na pista e rala raba na minha Rala raba na pista e rala raba na minha Uh, 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 jiteta